Então a gente tem que ter essa realidade, o próximo, por favor, para que eu possa comparar. Agora, não desanima, tá? Eu estou colocando isso, eu estou sendo realista, eu queria só colocar isso aí para te colocar alguma coisa que anime. Isso daí é uma carta da Universidade lá de Bern, na Suíça, recusando o Albert Einstein para fazer o seu doutorado. E ele estava apresentando a teoria da relatividade como seu doutorado. E aí essa carta aí está dizendo, olha, o senhor Albert Einstein, a gente está dizendo para você que a gente não vê nenhum futuro nesse seu trabalho em que você quer fazer o doutorado. Então, às vezes você tem uma ideia incrível aí, né? Esse tempo atrás eu vi uma entrevista daquele criador do Netflix, isso aqui não é nenhuma crítica, né? Mas ele dizendo, falou, puxa vida, quando eu contei a ideia que eu tive de criar a Netflix, a minha esposa falou, nossa, larga a mão disso, isso não tem a mínima chance de dar certo. E aí virou o que é hoje a Netflix. Então, não se desanime, você tem uma ideia, vá à frente, ore, dobre os joelhos, por favor que Deus vai te mostrar, mas que você não fique realmente desanimado. E uma das coisas que a gente fica desanimado é porque às vezes a gente tem uma visão do que é o mundo político, a gente tem que se afastar um pouco da política e perceber que as coisas que mudam o mundo não é a política, são as pessoas como eu e você. Eu tenho certeza que você vai conhecer a maioria daquelas primeiras datas que estão lá em cima. Aquela primeira data lá, por exemplo, 1789, a queda da Bastilha, o início da Revolução Francesa. Segunda, o início da Primeira Guerra Mundial. 1933, a chegada do Hitler ao poder. 1917, a Revolução Russa. São eventos políticos que a gente aprende na escola, que a gente procura estudar e a gente fica às vezes fissurado por aquelas coisas. Aquelas datas de baixo, ninguém, nenhum de vocês aqui sabe o que significa aquilo. E eu vou dizer para você, primeiro lá, 1776, a riqueza das ações. Adam Smith, o pai da economia moderna, filho de um pastor, um cristão, que começa a falar sobre a economia. Se você vê, é que as pessoas não gostam de falar isso, mas o tanto de vezes que Adam Smith, por exemplo, faz referências a Deus naquele seu livro, que é o pai da economia moderna. O outro, o início da produção do primeiro Ford modelo T. Uma coisa que revolucionou o mundo, é uma data que a gente não tem a mínima ideia. E essas datas são muito mais importantes do que aquelas datas em cima. Segundo, a navegação do primeiro porta containers. É incrível como mudou a logística de transporte, isso daí. E finalmente, aquela data lá, por exemplo, 29 de junho de 2007, é a apresentação do primeiro smartphone. E o smartphone hoje, todo mundo aqui tem um... Eu duvido que nesse auditório tenha alguém que não tenha um aparelho celular. Mudou o nosso hábito, mudou o nosso costume, mudou a nossa vida. Qualquer lugar que você vai, na África, na Ásia, na Oceania, na América, tudo, todo mundo está conectado. Então, eu tenho que saber dessas coisas. E quem mudou isso? Não foi algo político, foram pessoas, foram empreendedores, gente que resolveu fazer um negócio. Como criar um iPhone, criar um Ford modelo T, o próximo favor, e assim por diante. Então, não se atentem muito nessas questões políticas, porque não é isso que muda o mundo. Próximo, e outras coisas interessantes. Das 132 histórias bíblicas de Jesus, 122 aconteceram no mercado. No mercado, o que eu digo, é fora da igreja. Olha que coisa interessante isso. A maioria dos eventos de Jesus, quando ele estava andando, ele estava no mercado, ele estava num posto falando com uma mulher e assim por diante. É no mundo aí fora. É onde eu trabalho, é onde eu tenho o meu negócio, não é lá no banco da igreja, não era numa sinagoga ou coisa parecida. Então, é no mercado, é onde a gente vai poder. O próximo, a gente vai poder testemunhar e a gente vai poder ter essa estatística. E não desanime, em todo lugar você tem uma oportunidade. Em fevereiro agora, eu estive no Sudão do Sul. Sudão do Sul, no comecinho do mês. O Sudão do Sul tem 97% da população sem acesso à eletricidade. Vou mudar para você. Somente 7% da população sudanesa do Sudão do Sul tem acesso à eletricidade. O que esse empreendedor fez? Um irmão da igreja que eu fui visitá-lo lá. Ele comprou um pequeno geradorzinho a diesel. Ele tem essa pequena casinha, pequenininha, um negocinho mais ou menos desse tamanho. Está vendo que é eu e ele ali só. E nesse geradorzinho, ele gera a energia elétrica. Ele deve ter umas 200 tomadas dentro dessa casinha. E tudo ali, ele está o quê? Carregando o celular para as pessoas que precisam ter o celular, mas não têm a energia elétrica. Então, a pessoa chega lá, põe o celular, espera carregar e depois leva aquele celular. Uma oportunidade de negócio. O quê? Nas dificuldades é onde eu encontro as oportunidades. Então, não importa onde você está. Ah, não importa a dificuldade, mas eu estou aqui no Agreste, eu estou aqui no Inter... Alguma oportunidade você vai achar, porque não tem nenhum lugar mais difícil onde 97%, 93% não tem acesso à eletricidade. Ele criou um negócio, porque as pessoas precisam, o próximo favor do celular. E aí, a Bíblia tem uma regra de ouro, que é extremamente importante. O que é? Mateus 7, 17. Essa é a regra de ouro da Bíblia. E a regra de ouro que a gente aplica em qualquer negócio. E o que é? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. Então, tudo que eu quero que faça a mim, faça também ao seu próximo. Essa lei, ela é fundamental no mercado. Por quê? Se eu quero comprar uma camisa, puxa, eu quero comprar uma camisa boa, eu quero comprar uma camisa de qualidade, é um preço acessível, então eu vou procurar fazer uma camisa aqui para vender para alguém, como meu cliente, que seja como se eu fosse comprar aquela camisa. Essa é a regra de ouro, isso está na Bíblia. Isso é coisa de dois mil anos, e hoje você pega os marketólogos, os agentes, os coaches para fazer... Isso é coisa bíblica. Aliás, eles usam muito o linguajar bíblico nesses eventos de negócios, de marketing, palavras como fidelidade, precisamos fidelizar o cliente. Isso é fiel, isso é bíblico. Vocação, não sei se você sabe, vocação é uma palavra religiosa. É uma palavra que nasceu na Reforma Protestante. Até Martinho Lutero não existia essa palavra. Quando ele vai traduzir primeiro Coríntios, aí ele traduz a vocação como um chamado. Então, quando hoje alguém diz assim, eu tenho um filho vocacionado para ser professor, isso é uma palavra religiosa, alguém que teve esse chamado, que teve essa vocação. Então, a Bíblia, ela dá isso que a gente vai procurar. E segundo, evita discussões insensatas. São coisas tão básicas que às vezes a gente arruma cada confusão no negócio, ou com o sócio, ou com o cliente. Não é isso. Eu tenho que tratar o cliente da maneira como eu... Porque se eu quero aqui, eu estou falando estratégias para que você possa ter sucesso. São coisas tão básicas. O próximo, por favor. E olha só que coisa interessante. O que é isso? Eu atender aquilo que a pessoa quer como se fosse eu. Basicamente, é isso que o Starbucks faz. Olha que coisa interessante. A Alemanha, por exemplo, tem uma das maiores redes Starbucks do mundo. E a Alemanha, ela não tem nenhum pé de café. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café. Só que a Alemanha, ela é entre segundo e terceiro o maior exportador de café. Porque ela compra o nosso produto in natura e depois ela acaba exportando. Então, não só isso, como eles estão sabendo utilizar o nosso produto. Mas olha que coisa interessante. Se você olhar nessa xícara de café ali, está vendo? Ali você tem mais de dez desejos de um cliente. Não sei se você está vendo ali naquele papelzinho que está ali, né? Ele pediu lá um café, frappé, banana com caramelo extra, não sei o quê e tal. Um monte de coisa. O que o Starbucks faz? Cumprindo aquele versículo bíblico. Eu vou atender o que ele quer. E se ele quer, eu vou procurar oferecer. Então, no teu negócio, procura saber o que o seu cliente quer. Porque é isso que a Bíblia fala. Ah, eu sou uma costureira. Bom, como é que a pessoa quer a roupa? Ela quer uma cor branca, quer colorida, quer mais apertada, quer mais justo, quer mais folgada. Eu não sei. E aí que você vai... E às vezes a gente não tem paciência para isso. E você já reparou como, às vezes, qualquer bom atendimento que alguém te faça, como você destaca, né? Puxa, não é? Foi tão bem atendido como também o mal atendimento marca. É ou não é? Quantos negócios não surgiram de pessoas que foram mal atendidas e o cara... Não sei se você conhece, por exemplo, aquela história da Lamborghini, né? Concorrente da Ferrari. Porque um dia ele chegou numa loja da Ferrari e foi mal atendido. Ele falou, eu vou montar uma fábrica de carros que vai ser... E hoje são os grandes concorrentes. E assim sai. Então, por quê? Porque o próximo não atenderam a esse princípio básico.